E ó, pra quem tá nesse tempo seco aqui em Campo Grande, as queimadas voltam a ser um grande problema, tá bom? Ontem, por exemplo, um terreno na região do bairro Piratininga, aqui na capital, foi incendiado. O fogo, pessoal, fez com que a fiação elétrica ficasse danificada e o bairro sem energia elétrica há algumas horas, né? Pode deixar a tela pra mim, pro pessoal que tá acompanhando. Pra você que tem aí, ó, alguma vegetação seca, terreno baldio, pessoal, manda pro Rodrigão agora, manda pro Rodrigão agora. A equipe do Balão Geral esteve ontem à tarde, conversou com os moradores. Lua Martins. Moradores ficaram praticamente uma hora e meia sem energia elétrica. O que teria acontecido, Rodrigo? A gente conversou com os moradores, a nossa equipe quando chegou aqui conversou com alguns moradores. Esses fios aqui de energia elétrica, eles explodiram, de repente, por volta das três e meia da tarde. E as faíscas caíram no chão e acertaram esse terreno que fica ao lado aqui da Avenida Fábio Zarã, como você disse, região do Jockey Club, do Ipiranga e também do bairro Piratininga. Então, essas chamas acertaram, então, chegaram nesse terreno baldio e acabou pegando fogo. Mas, segundo os moradores, tudo começou por conta desses dois fios de energia elétrica que explodiram de repente. A dona Lúcia, ela é comerciante, Rodrigão, e ela tem o comércio dela bem na esquina, onde aconteceu tudo isso. Ela vai conversar com a gente como que aconteceu e o susto que vocês levaram. Realmente, o trabalho aqui na Radiadora de São Luís foi horrível, foi uma explosão, né? Os fios se romperam, né? E as faíscas pegou num terreno baldio aqui, ocasionando a queima, né? Foi horrível, foi horrível mesmo. E é pela segunda vez já, né? Falou que recentemente também em outro poste aconteceu isso. Já teve isso. E a Energiza fala que os postes são muito perto um do outro, né? Ocasionando o excesso de energia, né? Aí deu a explosão, né? E hoje, todo mundo aqui ficou sem trabalhar desde as três e meia da tarde. Desde as três e meia da tarde. Obrigado, viu, dona Lúcia. O Rodrigão, olha só, a equipe da Energiza, equipes da Energiza, melhor dizendo, já estão aqui. Eles estão fazendo a manutenção. E a assessoria de imprensa da Energiza mandou uma nota para a nossa equipe, informando que já está em atendimento nesta ocorrência de falta de energia, que foi registrada nesta quarta-feira, por volta das quatro horas da tarde, com a interrupção de 3.626 clientes. As equipes foram mobilizadas e identificaram a presença de cabo partido na Avenida Fábio Zaran. Após feitas algumas manobras, às 5h05 da tarde, foram normalizadas 3.595 casas e ficando apenas 31 residências interrompidas até a finalização do serviço. Bom, imagine o prejuízo, né, pessoal? Imagine o prejuízo. Sabe aquele termo que eu sempre falo, né? Eu acho que as pessoas não têm noção do que elas estão provocando, porque provavelmente esse incêndio não surgiu do nada. E eu tenho uma experiência própria, né, ontem até no meu programa de rádio, no Noticidade, eu estava vindo para a Record, eu acordo 5h50 da manhã todos os dias, e aí, pessoal, 6h da manhã, um alecrim dourado atiou fogo em uma vegetação seca parecida com essa, né? Imagine as 6h da manhã, a quantidade de moradores que ficam com aquele cheiro de fumaça totalmente nocivo, e ali 3.500 residências, comércios, enfim, sem energia elétrica. Eu acho que as pessoas estão perdendo a noção do respeito e a noção da gravidade. Aí, quando ela fica doente ou ela se queima, ela vai lá lotar posto de saúde, porque o sistema é único de saúde, porque a empatia pelo próximo não existe, mas para ela, a esta existe, tá bom? Tchau, tchau, tchau.